Vamos até Campo Grande com o Matheus Adriano, que traz os destaques da CBN Campo Grande, emissora que compõe o Grupo RCN. Bom dia, Matheus. Qual é o destaque aí nesta manhã de segunda-feira? Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Olha, a chuva finalmente chegou aqui em Campo Grande neste fim de semana. Mas antes dela, foram registrados 29 focos de queimada na capital só na sexta-feira. Inclusive, um incêndio de grandes proporções tomou conta do Matagal às margens da BR-060, ali na saída para Cidrolândia. O fogo começou ainda pela manhã, por volta das 10h30. Eu passei pelo local às 7h da noite e o fogo ainda tomava conta do Matagal. Mas a rodovia não chegou a ser afetada. Esse local fica próximo a um frigorífico e a um cemitério. Inclusive, os funcionários desse cemitério foram orientados a deixar o local, pelo risco das chamas. Mas durante o fim de semana, a chuva caiu bem forte. Em alguns pontos aqui da capital, chegou a chover granizo. E a semana já começou com temperaturas mais amenas. A mínima para hoje é de 18 graus e estão previstas pancadas de chuva para a tarde. E a semana já começou com temperaturas mais amenas. E a semana já começou com temperaturas mais amenas. E a semana já começou com temperaturas mais amenas.